Vão passar estes dias e eu vou brindar Com euforia eu e você Nós dois de braços dados lançados ao acaso E vou seguir pelos dias que eu não construí Com a alegria que eu vou inventar Sem pensar de pés descalços coração palhaço Mas vou descer, ver o asfalto e me perder Cair do palco sem entender O triste salto pra enfim dizer Adeus Blue Vão passar estes dias e eu vou brindar Com euforia eu e você Nós dois de braços dados lançados ao acaso E vou seguir pelos dias que eu não consegui Com a alegria que eu vou inventar Sem pensar de pés descalços coração palhaço Mas vou descer, ver o asfalto e me perder Cair do palco sem entender O triste salto pra enfim dizer Adeus Blue E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.